Chegou Smith, vida É mais uma canetada baseada em fatos reais Deixe em casa e Mateus Filmes viaja nessa Sustenta, vida, sustenta Olha, terminou com o namorado e já ouviu atrás do culto Dei uma soteira que eu falo Novinha relaxa a mente, aproveita os minutos Eu sou bicho, treinado e vou te coca tudo Vou colocar, colocar, colocar Vou penetrar Vai Smith, bota tudo, não para que eu vou gozar Vou colocar, colocar, colocar Vou penetrar, penetrar, penetrar Vai Smith, bota tudo, não para que eu vou gozar Oxi, é agora a vida Não para que eu vou gozar Não para que eu vou gozar Vai Smith, bota tudo, não para que eu vou gozar Não para que eu vou gozar Mas gente bota tudo, não para que eu vou gozar A qualidade da barriga Mas gente bota tudo, não para que eu vou gozar Vou colocar, colocar, colocar Vou penetrar, penetrar, penetrar Mas gente bota tudo, não para que eu vou gozar Sustenta, minha fã, sustenta, sustenta Alô Marrento do golfe, Sando Paredão viaja nessa Zay do Astra, Pantera Negra Alô meu futuro vereador, André Andrade Tamo junto e fechadão, é o Smith E terminou com o namorado, e já ouviu a tarde o mundo E eu só queria ir na minha palma, quando não venha relaxa a mente Aproveito os minutos, que o sujeito é um treinado Te coloca tudo, vou colocar, colocar, colocar Vou penetrar, tirar, tirar Vai, Smith, volta tudo, não para que eu vou gozar Vou colocar, colocar, colocar Vou penetrar, penetrar, penetrar Vai, Smith, volta tudo, não para que eu vou gozar Oxi, e agora me dá bababababa Não para que eu vou gozar, não para que eu vou gozar Ai, eu vou olhe esse show, não pode nem tomar. Que manda ferro, que os irmãskug grã é passari e furrou Outro